Fala galera, mestre do acabamento na área, e aí, beleza? Olha só, a gente tá com essa parede aqui, quem me acompanha lá no Instagram viu ontem que a gente raspou isso aqui tudo, tava com muita umidade, muita infiltração a gente já resolveu a infiltração, mas só que ficou o descascado aqui da parede a gente resolveu isso tudo ontem e já aplicamos o fundo preparador só que que acontece, se vocês prestarem atenção, principalmente nessa parte aqui essa parede ficou muito ruim aqui ó, muito buraco, aqui perto da pedra, cheio de buraco então aqui não cabe a gente colocar massa corrida porque a massa corrida ela vai retrair não dá pra gente fazer nem massa corrida nem massa acrílica ela vai retrair, a gente vai ter que dar 3, 4, 5 demãos pra ficar um acabamento perfeito não vai dar não então o que que a gente usa aqui? é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque essa dica vai ser top e nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida que muita gente tem galera, vamos lá, o que que eu poderia botar aqui? poderia botar gesso mas a gente sabe que o gesso, ele é um material frágil, né? principalmente aqui que já teve muita infiltração durante muitos anos então aqui não cabe botar o gesso a gente vai usar essa bichinha aqui, ó que é a massa niveladora da Lenertex por que que a gente vai usar a massa niveladora e qual é a diferença da massa niveladora pra massa corrida? olha aqui de perto que eu vou mostrar pra vocês ó, aqui é a massa corrida olha a textura da massa corrida, ó como que ela é molinha, tá vendo? ó você mexe ela com muita facilidade agora, olha a massa niveladora ó ela é pesada, é uma massa pesada, ó você sente que ela não é molinha igual a massa corrida e, além disso, ela é um pouquinho arenosa com uma areia assim, quase imperceptível mas tem um pouquinho de areia aqui dentro que é justamente pra ela ter um poder de cobertura maior então eu vou aplicar aqui pra vocês e vocês vão ver na prática como a massa niveladora funciona tá vendo? olha aqui ó, como é que ela é firme e aí, como ela tem um poder de cobertura maior galera, eu vou aplicar eu vou aplicar com a espátula porque como aqui o espaço é pequeno vai ser melhor aplicar com a espátula então pessoal, olha só essa massa aqui, ela não é pra dar acabamento tá? eu sei que vão me perguntar ela dá acabamento? posso deixar assim? não ela não foi feita pra dar acabamento agora que já tá nivelado com ela a gente entra aqui com duas demãos de massa corrida e aí sim tá acabado beleza? tem um rendimento de 10 metros uma caixa dessa aqui de 25 quilos isso é um ponto negativo vem em caixa mas eu conversei com o pessoal da Lenertex já tão invasando em balde e em lata então, mais um problema resolvido e aí eu quero mostrar pra vocês o poder de cobertura dela ela cobre uma área de 2 centímetros tá? e isso aqui é muito indicado essa massa é muito indicada pra você que tem grafiato e quer alisar tem textura rolada e quer alisar porque você aplica uma demão dela ela já cobre tudo e depois você entra com a massa por cima não precisa você dar 4, 5 demãos de massa corrida galera, olha o tamanho desse buraco aqui é um buraco bem grande olha agora o poder de cobertura do produto acabou já tá coberto esse aqui é o objetivo dele ele foi feito para nivelar parede parede torta, muito ondulado que a massa não vai nivelar a massa corrida nem a massa acrílica ele serve pra área interna e área externa esse que a gente tá usando aqui é pra área externa e tem um de área interna mas a gente preferiu como aqui teve muita umidade usar uma área externa que é mais forte mas você pode fazer isso tanto dentro de casa como fora de casa é um produto fantástico olha como é que ficou vocês viram antes como que tava agora olha o poder de cobertura dele olha como que ele nivelou toda a parede agora não tem mais nenhum buraco e agora é só a gente entrar com a massa corrida por cima dá 2, 3 demãos e tá resolvido o nosso problema despego eu perguntei se a gente tivesse colocado o gesso aqui a gente teria que aplicar fundo preparador antes da massa corrida ter que preparar o gesso então assim, isso aqui é muito prático muito rápido de aplicar vocês viram aí resolvido o problema agora é só esperar o tempo de secagem de 8 horas aplicar a massa finalizou tá pronto então espero que vocês tenham gostado mais um produto da Lenertex que a cada vídeo que a gente faz é um produto novo que nos surpreende mais um produto aprovado vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde você pode encontrar essa massa niveladora aqui no Rio porque nós não temos muitas opções de massa niveladora eu só conheço uma e mais essa agora da Lenertex então vou deixar aqui na descrição onde você pode encontrar e é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa dica desse vídeo um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto